Música Termina hoje as apresentações de TCC na Faculdade Maringá. A noite foi de comemoração para o acadêmico Felipe Conte Nabanete. Com o tema de mídia, futebol e a representação do goleiro Rogério Senna em comunicação, contou com a participação dos alunos de outros anos e com a banca composta por Samilo Tacara, Silva Gonzaga e sua orientadora Roseli Santos. Agora eu vou aproveitar as minhas férias e depois eu vou trabalhar, vou trabalhar para ganhar meu salário. Sua orientadora Roseli Santos ficou muito satisfeita com o resultado. Casa específica do Felipe, mas ainda, foi dedicado, foi uma superação de limite muito grande e eu fiquei imensamente grata de poder estar participando desse momento com ele. Você é jornalista? Aplausos 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 Aplausos